Na casa de Dona Margarida existia um velho e empoeirado calendário pendurado atrás de sua porta. Nele contava os passos do tempo, nos anos, nos meses, nos dias. E ela viu vários tempos se passarem, viu 840 meses, 54.720 horas e viu seus 70 anos. E agora ela observava o seu velho amigo calendário, onde ela colocava dia a dia as lembranças do que havia acontecido. A visita de um neto, um almoço em família, as orações que fazia, um livro que lia, o dia da costura, a lua cheia, Natal, o dinheiro que ganhava, as frutas que colhia, os bichos que amava e os sonhos que Dona Margarida sonhava. Mas o amigo calendário agora apontava para o último dia do ano. E Dona Margarida também, só agora, resolveu perguntar ao seu calendário. Está pronto, senhorano? Está pronto para acabar? Não, respondia o ano. Estou esperando as horas. E perguntava para a hora. Está pronta, Dona Hora? Não, estou contando os minutos. E os minutos chamaram o senhor relógio, que marca o tempo escrito no calendário. E o relógio resolveu perguntar para o céu. Está pronto, senhor céu? Não, estou escurecendo. E perguntou para a lua. Está pronta, Dona Lua? Não, estou me vestindo de branco. E a lua resolveu perguntar para a estrela. Está pronta, Dona Estrela? Não, estou me cobrindo de prata. E o ano não se ia. Parecia apegado às coisas que vivia. Preso às memórias das manhãs cheias de sol que já haviam acontecido. Cheirinho de café, escola, bicicleta, brisa nos fins de tarde, chuvas de verão, idas, vindas, risos, tristezas, noite escura, tempestades. Havia um ar de melancolia para o ano que se ia. E a melancolia, então, resolveu perguntar para a Dona Esperança. Está pronta, Dona Esperança? E Dona Esperança respondia. Quase, estou esperando Dona Alegria. E Dona Esperança resolveu não perguntar mais nada para ninguém. Porque viu Dona Alegria cantando enquanto o ano novo nascia. Um ano começa agora Um ano tão cheio de horas Um ano se passou A gente se acostumou Porque deve ter sido Tão bom ou não Um ano que vai chegar Um artista vai estrear Tudo novo, nem sei o que vem Feliz ano novo pra você também Feliz ano novo pra você também E a historinha de hoje foi o ano novo de minha autoria Se você gostou, curte minha página no Facebook e se inscreva no canal Olha, gente, muito obrigada por ter acompanhado o varal de histórias durante todo esse ano A gente cresceu muito, alcançou lugares especiais por causa de vocês Continuem nos assistindo, mandando seus recadinhos E eu aqui continuo contando as histórias E mandando um beijo carinhoso do fundo do meu coração pra cada um de vocês Feliz 2016 Pra nós do varal e pra vocês Beijo Até a próxima Tchau